Música Quando eu cheguei com a rima Não fiz a pensar no ficha, não há tirantes aves Só me foquei em bola polida Se não há limonada a vida, vai-me dar limões Depois potenciaram em si, agora energia em mim é elevar a dois Nenhum que nunca me ilumine, vou esperar-se-me pelo dia como gerações Na minha rotina vi-me sempre evitar a vitrina Como uma cria que não queria a vacina Era indiferente dar a cara, eu se acerir Não duvidava mesmo que venceria Enfim assim só fracassava, não havia vindo-me E vitimava-me, mas e assassina? Não tive a que dar a terceiro braço devia estar a alucinar No Sara nunca vai pingar em mim não Então vou revolucionar a umidade até subir a pica com o ar que vim expolir Para te inspirar até o dia que expira Todo o gajo já estou no weird flow, eu faço aqui uma prilha E juro não meita que eu abro, eu tenho a venta O copo e na pira que eu pode, é para o keeper que pija esparça Deixa um boy caprichar, a polícia não ofreja um gás De modo imã trago muita carga para que vos faça gravitar Para mim mesmo que eu me esquiva as massas Ultimo nível já está a vir o bauze No final eu vou dar cofre e calpa os Se ainda dizem que não vou ser um rouse Provo que é mentira a esses devils, eu só digo não California Dreaming, cabeça em Hollywood Quero vê-la um dia a girar em Malibu Esse é palmarinho, lá nos veremos, juro E terá valido a pena todo Quando eu cheguei com a rima, não vim-se a pensar no fixo Eu não atiro-nos hoje Só me foquei em bola polida, se não alimo nada a vida Vem-me dar limões Depois potência era o MC, agora a energia em mim é elevar a dois E mesmo que nunca me ilumine, vou esperar sempre pelo dia Como nas gerações Não bato para a laguala no alcalde a raiz Mas calma e cabala quando bala estresse Nem que é lua e na mala é tudo para a família E para evitar eu ir para a bala sem fazer o que quis Astronomia na minha alma quer ser Rosalia É uma anomalia, o talent é uma anomalias Tal e qual telecualia, um dito em calibre Dá-me uma temática, que eu mato o mozo da fena de ler Experiências há muitas, não sei quantas contas Eu sou rico, acordo poupas para algumas todas Mas quando estendo a mão a turma se pedem forcas Juro que eu só peço a força para não lhes dar corda Mas é para brincar no parque, você tira anossauro Vou controlá-lo do corrim que fui tirar o sauro Só quer viver o meu dream e vou excepcioná-lo Martin Luther vim para ser King não decepcioná-lo Não canto para que o sangue suma a todo o creme androide Mas ponho bem alto, tu não se treme em coisa de ser 18 Em mil e uma dicas em cápsula, tudo o que um jiqueira Turma da bomba, sim consigo pôr tudo na algebeira Mas vi jogar as cadeiras, hoje em dia é íncomo No meu vime, eu estou esta areia, já deu este íncomo Era que me dio, mas não teia que eu cá nunca vinho Diz que há um à tua beira, pá manda-me um vídeo Quando eu cheguei com a rima, não vim-te a pensar no risco Não atiram-se a vez Só me foguei em bola polida, se não alimo nada a vida Vai-me dar limões Depois pertenciaram em si, agora a energia em mim é elevar a dois E mesmo que nunca me ilumine, vou esperar sempre pelo dia Como as direções Melodia como as direções Amém